Música Para quem está procurando uma Smart TV, mas não quer se preocupar com cabo de rede ou adaptadores, esse modelo da Philips é uma alternativa. Com uma tela LED Full HD de 46 polegadas, ela tem ótimas imagens. A taxa de atualização de 360 Hz e o brilho ajudam bastante. E a qualidade das imagens realmente é muito boa, tanto na TV aberta digital quanto em filmes no Blu-ray. Tem boa nitidez, cores vibrantes e equilíbrio entre brilho e contraste. São sete modos de imagens pré-ajustados. E a TV ainda conta com o Ambilight, que projeta as cores da tela na parede. Já o 3D decepciona. Não dá para mostrar aqui no vídeo, mas notamos alguns vultos ao redor das imagens e o efeito de profundidade é fraco. E isso usando um Blu-ray 3D. Na hora de converter imagens 2D da TV aberta, aí a coisa ficou um pouco pior. A conversão não fica nada legal. Ela usa tecnologia passiva e pelo menos os óculos não precisam de bateria. O que não significa que eles sejam muito confortáveis. Pelo menos não são pesados. A TV vem com quatro óculos 3D e dois óculos para games. Eles funcionam para jogos que dividem a tela. Cada jogador vê apenas o seu lado da tela. Nesse caso, a imagem fica menor e distorcida, fora de proporção. Já o áudio tem boa potência. São seis modos pré-definidos. O design não é o forte deste modelo. As bordas não são tão finas, a base é bem simples e não pode ser ajustada. Pelo menos fina ela é, com apenas 2,6 centímetros de espessura. Por ser uma TV grande, esperamos que ela tenha muitas conexões. E ela tem três HDMI's, dois USB's, vídeo composto e vídeo componente que compartilham o mesmo conector, coaxial para antena, entrada de rede, P2 para fone de ouvido e VGA. Além disso, a TV já conta com Wi-Fi embutido. Através da entrada USB dá para reproduzir diversos formatos de arquivos de fotos, músicas e vídeos. Tivemos problemas com arquivos MKV. O áudio de alguns deles não funcionou. Também dá para gravar a programação da TV aberta com um HD externo. Com essa TV é possível consumir conteúdo online. Dá para atualizar status no Facebook, ler notícias, ver vídeos no YouTube e no Netflix. Também dá para navegar na internet com o browser. Funcionar funciona, mas os menus são lentos. Aliás, tudo é lento nessa TV. Ligar a TV demora, trocar de canal demora, aumentar e diminuir o volume também demora. Os menus são complicados e é difícil achar a opção desejada. O controle remoto é confortável, mas não possui retroiluminação. E se você quiser, dá para ligar um teclado e mouse no USB. Dá também para usar o seu smartphone com o aplicativo Philips My Remote. A TV Philips de 46 polegadas possui ótimas imagens, bom número de conexões e Wi-Fi embutido para aproveitar as funções de Smart. Pena que o 3D decepciona e os menus são lentos e pouco intuitivos, sendo difícil navegar. Para mais informações, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e siga a gente no Twitter. Valeu!